A polícia continua investigando a morte de um homem em Uberaba, ele foi baleado por um suspeito, por um criminoso que estava numa moto com um comparsa. Vou chamar o David Carneiro para trazer mais detalhes desse caso. Na verdade, há pouca informação até o momento, né David? As buscas estão concentradas aí para chegar até esses dois homens que estavam na motocicleta. Pois é, Luciano, esse caso aconteceu hoje à tarde, por volta do meio-dia e meia, no bairro Amoroso Costa. Toda a área foi cercada, nossa equipe chegou lá para conversar com a polícia. A polícia tinha pouca informação, tanto da vítima quanto dos criminosos. E a história é a seguinte, eles foram até o bairro Amoroso Costa, ali na rua Francisco José Vieira, para negociar um veículo. Foram esses dois homens numa moto, chegaram, alguns segundos depois, chegaram outra moto com os dois homens. O garupa dessa moto que chegou na sequência, disparou vários tiros contra essas duas vítimas. Um morreu no local, na hora, e o outro foi encaminhado pelo SAMU até o Hospital de Clínicas da UFTM. A gente conversou com o aspirante Alves da Polícia Militar, o aspirante Maurício Alves, da Polícia Militar. Ele contou um pouco mais sobre as informações que ele tinha naquele momento sobre esse caso. Vamos acompanhar. São duas vítimas, sendo que ambas vieram no mesmo veículo, numa motocicleta, para verificar um carro, para possível compra. E aqui, exatamente no local, surgiu uma motocicleta com dois indivíduos, em que o garupa dessa motocicleta, armado com uma arma de fogo, efetou vários disparos nas duas pessoas. Uma das vítimas foi atingida e veio a falecer no local. Estamos aguardando, inclusive, a perícia. E uma outra vítima, que também foi baleada, encontra-se no hospital em tratamento. Não corre risco de vida. Nós ainda estamos fazendo coleta de informações. Existem algumas diligências já em andamento, com o intuito de esclarecer o que, de fato, ocorreu, com a busca de informações, de possível autoria, o histórico relacionado às vítimas. Se existe alguma coisa anteriormente, já está sendo feito trabalho nesse sentido, porém, ainda nada com total certeza. Aliás, aproveito esse momento para informar a população que tenha, porventura, alguma informação que possa ajudar a Polícia Militar ou mesmo a Polícia Civil, que faça ligações, pode ser pelo 190 Polícia Militar ou mesmo pelo 181, que é o disco de denúncia, fornecendo informação, inclusive, de forma anônima, que possa favorecer o nosso trabalho investigativo. Pois é, esses dois criminosos fugiram. A polícia também estava com uma certa dificuldade, naquele momento, de ter o acesso às câmeras de segurança dos vizinhos, das casas vizinhas, porque a população está com muito medo, né? Foram pegos de surpresa na hora do almoço, gritaria, tiro, barulho de moto, cantando pneu, enfim. A polícia continua as buscas pelos assassinos desse homem, né? E também continua a investigação para ver se consegue alguma pista, alguma informação que possa ajudar aí nas investigações. Luciana. Vamos continuar dando todo o apoio ao trabalho que é realizado neste momento pela Polícia Militar, mas que também já está sob responsabilidade da Polícia Civil. As buscas continuam, o trabalho não para. É uma morte que precisa de respostas, precisa de esclarecimentos. Uma vítima aí que foi baleada na calçada, no meio da rua, em plena luz do dia. Uma execução. E é por isso que a polícia está tão empenhada em buscar respostas. Mais informações sobre esse caso você vai ter aí ao longo da nossa programação de jornalismo aqui na TV Paranaíba.